Fernando Jasinski, delegado da sessão de furtos e roubos, disse que a Polícia Civil desmantelou nesta quinta uma quadrilha que realizou no mínimo seis assaltos, a maioria no bairro de oficinas, entre o fim de março e o começo de maio. A operação durou o dia inteiro. Nós identificamos uma quadrilha envolvida com uma série de roubos aqui em Ponta Grossa. Do final de março, 29 de março até o princípio de maio, eles estariam envolvidos com pelo menos seis roubos, situações inclusive de extrema gravidade. Foram identificados pela sessão de furtos e roubos aqui da décima terceira, foi representado pela prisão e pelas mandadas de busca. Na data de hoje foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão. Um dos adolescentes envolvidos com algum desses roubos, alguns desses roubos, já teria sido apreendido em flagrante em data anterior e ainda há uma pessoa foragida. Destaque-se inclusive que as situações são de extrema gravidade. Uma das situações, a maioria das situações aconteceram no bairro de oficinas. Uma das situações, a vítima foi esfaqueada na região da cabeça, nas costas, do abdômen. Houve então uma tentativa de latrocínio em que um casal foi assaltado. Teve outra situação que uma menina de cinco anos ficou sob a mira de um revólver para que a mãe que estava andando na rua entregasse os pertences. E teve uma situação que eles tentaram a princípio roubar um veículo. A vítima observou que eles estavam em atitude suspeita, parado numa esquina. Um deles desceu do veículo e teria corrido em direção ao carro. Então a vítima arrancou o veículo e houve o disparo de arma de fogo. Então são situações de extrema gravidade. A princípio duas pessoas foram presas. Um adolescente já tinha sido apreendido em data anterior pela prática de um ato infracional com violência ou grave ameaça. Foi apreendido em flagrante e resta ainda um foragido que está sendo procurado.